A Secretaria de Políticas para as Mulheres está selecionando propostas para a gestão das unidades móveis de acolhimento que garantam o atendimento às mulheres do campo e da floresta. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem os detalhes pra gente. Boa noite, Ricardo. Olá, Odilei. Boa noite. Boa noite a todos. Quem quiser enviar propostas deve se apressar porque o prazo é de cinco dias, contando a partir de hoje, portanto, termina na próxima sexta-feira e nossa entrevistada para falar sobre este assunto é Raimunda Macena, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Raimunda, bem primeiro, como é que funcionam essas unidades de acolhimento? Como é que elas trabalham? Boa noite. Boa noite. As unidades móveis, elas são equipadas para o atendimento às mulheres do campo e da floresta em situação de violência. Nessas unidades, dentro delas vai uma equipe multidisciplinar, psicólogo, assistente social, em alguns casos delegadas também nos estados acompanharão as equipes. E essas unidades, elas vão exatamente fazer uma circulação para o conjunto dos estados brasileiros. Cada estado recebe dois carros, dois ônibus equipados. Já entregamos na Paraíba, aqui no Distrito Federal, em Goiás e no Espírito Santo. E vamos entregar agora, no dia 20, mais dois estados, o estado da Bahia e o estado de Sergipe, exatamente para fazer todo esse percurso, que é uma grande reivindicação das mulheres do campo e da floresta, é que não tem mecanismo que chegue aonde elas estão, nas suas comunidades, principalmente para discutir e para acolher as mulheres em situação de violência. Essas propostas, elas são para a prestação de que tipo de serviço? As propostas agora, esse edital que a SPM lança hoje, é exatamente para fazer toda a manutenção dessas unidades, que vai a manutenção dos veículos, né? E o compromisso dos estados é ter as equipes multidisciplinar e a SPM, por 24 meses, mantém também a manutenção desses veículos. As propostas serão encaminhadas pelos organismos de política para as mulheres dos estados, até na sexta-feira, e a partir daí vai ser avaliado pela SPM. Bem, obrigado então, Raimundo Amacena, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, pela entrevista, e lembrando que as propostas devem ser encaminhadas pelo portal do SICONV, o sistema de convênios.